Orbeba! Acá estamos nós! De volta com os desafios, não é verdade? Surgiu aqui o desafio interessante, não é? Mas o Sérgio United, que está uma desgraça. Portanto, o objetivo não ser pior do que a vida real. Que acho que é mais difícil do que propriamente o desafio concreto que eu tenho aqui. Portanto, vamos aqui dar uma olhada nas competições. Portanto, estamos presentes na Premier League, na Liga dos Campeões. Na FA Cup e na Carabao Cup. A direção quer qualificar-se para a Liga dos Campeões. Que é o Top 4. Ou seja, Top 4 na Premier League. Quartos de final da Liga dos Campeões. Meias finais da FA Cup. E estão-se a cagar para a Carabao Cup. Ok. Aqui, mantém-se. Estão a cagar para a Carabao Cup. FA Cup, gostaria de ganhar. Meias finais, é aceitável. Final, melhor. Ganhar, melhor ainda. O mesmo se aplica aqui à Liga dos Campeões. Quartos de final. Epa, não sei. Quartos de final. Soa-me a pouco. Eu diria meias finais. Objetivo? Meias finais. Premier League. Objetivo? Título. Mas o Top 4 também é bom. Os adeptos do United sonham com o Top 4. Neste momento. Portanto, o Top 4 aqui não era mau. Não era nada mau. Mas eu prefiro lutar pelo título. Portanto, está aqui o desafio. Nós temos algum dinheiro. O saldo é gigantesco. Mas as transferências e tal... Mas dá para qualquer coisa. Temos o foquinho do Ronaldo. Não é? Portanto, há que aproveitar. Eu acredito que ele vai render para caralho. Portanto, vamos ver. Vamos ver se isso se verifica. Vamos então saltar para Janeiro e ver como é que as coisas estão. Ora bem. Estamos cá em Janeiro. Coisas aqui de diferentes. O Capitão é diferente. Já não é o Maguire. Foda-se o Maguire. Nem joga caralho. O Maguire mal joga nesta equipa. Ronaldo Capitão. Ah, pois é. Vamos a ver como é que isto os dá. Opa! Estamos em primeiro. Mas temos dois jogos a mais. Cá, puta. Perdemos quatro jogos. Liverpool tem uma derrota. Dois jogos a menos do que nós. Eles vão ficar... Quê? Quarenta e oito, cinquenta e um, cinquenta e quatro. Vamos ficar cinco pontos atrás deles. Ok. Liga dos Campeões. Estamos nos oitavos. Vamos enfrentar então o Sevilha. Acho que é... É... Acessível. FA Cup. Vamos jogar com o Colchester. Que é easy. Carabao Cup. Meias finais. Contra... Contra quem? Contra o... Liverpool. Os nossos amigos do Liverpool. Mal de menos que este Liverpool vai dar problemas. Mas... É... O Liverpool está... Está... Está fortíssimo. O City está quatro pontos atrás de nós com os mesmos jogos. Que é bom. Ronaldo tem vinte e um golos no campeonato. Vamos ver como é que isto está. Ronaldo o melhor marcador. Neste momento. Melhor marcador do campeonato. Bruno Fernandes líder de assistências. Nós estamos a jogar assim. Aproveito para mostrar também transferências. Ah... Acho que foram só estas duas. Foi o Kessier. E o Coates. Sim. O Coates. Coates é monstro. Olhem desta merda. Coates é monstro. Portanto. Dupla de centrais tem sido Varan de Coates. Maguire. Banco. Maguire. Banco. Temos Kessier. Recuperador de bolas. Monstro. Pogba a mesala. Ah... Pois é. Pogba a mesala. São os dois jogadores mais fracos. São estes aqui de meio campo. De resto está tudo acima de sete. Sancho. Rashford. Bruno Fernandes. E Ronald na frente. Mas calma cá. Lembrei-me que há outra contratação que fizemos. Gnabry. Ah pois é. Gastámos aqui. 69 milhões. Haha. 69 milhões. No Gnabry. Gnabry que faz aqui a posição do Rashford também. Mas está lesionado. Portanto. Está aqui. Com o Rashford. Temos o Dalot a jogar em vez do Bissaka. Temos o Teles. O Teles e o Louco só vão trocando. O Teles tem 12 jogos. O Louco só tem 18. Tem jogado mais o Louco só. Ah... Já deste lado. Deste lado tem sido mais o Dalot. Bissaka tem 12 jogos. O Dalot tem 18. DGN na baliza. Obviamente. Menos na taça. Vou pôr um vez em quando o Anderson para os jogos menos importantes. E é isso. Foi assim que jogámos. Acho que foi só isso. Transferências. Que se é. Coates e Gnabry. Exatamente. Gastámos aqui. Gastámos dinheiro para caralho. Não é? As Finanças. Estamos a gastar mais do que devíamos no orçamento. Mas vai ser corrigido entretanto. Portanto não faz mal. Vamos então ver aqui o calendário. Como é que... Uh! Começámos muito a mal. Começámos logo. Em Anfield. A perder 2-1. Pá. Melhor do que 4-0. Melhor do que 4-0. 2-1. Pogba foi expulso aos 25 minutos. Algo que não ajudou. O Anibal. Eu dei alguns jogos ao Anibal. Este Anibal é monstro. Potencial para caralho. Perfeccionista. Que é só a melhor profissionalidade possível. E até foi ele que marcou o primeiro golo. Mas o Pogba decidiu armar sem par vc expulso. E depois levámos a viravolta. Logo a seguir. Recebemos o Arsenal. E vencemos. 3-1. Depois fomos perder com o Brentford. Foda-se. Wtf. Enfim. Ok. Vamos então aqui ver mais vitórias. Muitas vitórias. Perdemos com o Milan em casa. Anibal expulso. Foda-se. Vamos a perder porque estão a ser expulsos. De resto. 4-2 no Chelsea. Excelente resultado. Depois mais umas vitórias. Nossa Senhora da Agrelha. Levámos 3. Do Southampton. Maguire expulso. Até aqui. Caralho. Até aqui. Depois disso. Tivemos aqui uma série de vitórias. 9 consecutivas. Até perdermos com o West Ham. Lá no London Stadium. Nossa. Fodeu. E depois disso. Mais uma vez. 8 vitórias consecutivas. E estamos aqui neste momento. Depois de um empate 2-2. Contra os nossos rivais da cidade. O Manchester City. Fora. Empatar 2-2 fora. É bom. É muito bom. Bastante positivo. E agora vamos jogar com o Liverpool. Duas vezes no mês de Janeiro. Aqui para. EFL Cup. Carabao Cup. Meias finais. Caralho. Nossa. Neste Liverpool. Vai ser foda. Mas pronto. Vamos ver se os batemos então. Não só na Carabao Cup. Como nas outras competições. Vamos ver. Final da época. Sacamos alguma coisa disto ou não. Bem. Estamos no final da época. Estamos aqui na página de reforços. Não fiz reforço nenhum em Janeiro. Foi só para vender em Janeiro. Temos então. A contratação da época foi o Gnabry. Jogou bem. 35 jogos. 17 golos. 3 assistências. Olhem. O Ronaldo. 47 jogos. 47 golos. Está acabado. Não está? Uhhh. 37 anos. Uhhh. Uhhh. Finiste. Finiste. Finiste o caralho. 1 golo por jogo. Média. 37 anos. Foda-se. Respeitem o Ronaldo. Respeitem o Ronaldo. Meu monstro. Sancho. Bom. 16 golos. 23 assistências. Porreiro. Com a A3 de 7.2. Boa. Boa classificação. Varane também jogou bem. Que se é. Hum. Sempre lesionado. Sempre lesionado. É o problema deste. Que se é. O gajo está muito sujeito a lesões. Mas pronto. Vamos então ver os resultados da época. Oh. Temos um troféu. Temos um troféu. Temos um troféu. O troféu menos importante de todos. Vencemos a Carabao Cup. Vencemos o Liverpool. De facto. Nas meias finais. Demos a volta à eliminatória. À eliminatória. Perdemos 2-0 em Anfield. E vencemos 3-0 em Old Trafford. Demos a volta. 3-0. Depois de perder 2-0. Fomos então. Jogar com o Everton na final. Espetámos 4. 4 batatas no Everton. Espetacular. Vamos então. Passar para a outra taça. FA Cup. O que é que aconteceu no FA Cup? Meu Deus. Liverpool mano. Liverpool. Fucking Liverpool. Eu bem parecia que o Liverpool ia ser. Ia ser a constante desta época. E foi. Eliminados nas meias finais pelo Liverpool. Depois de massacrar o Arsenal. 5-1. Nos quartos de final. Quem é que ganhou? Não me digam que foi o Liverpool. O Liverpool jogou com o Tottenham na final. Quem é que ganhou? Yes! O Liverpool não ganhou a FA Cup. Tottenham vença a final. Bem. Menos mal. Menos. Menos mal. Liverpool. Vingou-se. De certa forma vingou-se aqui da Carabao Cup. Bem. Vamos então. Vamos saltar para já. Liga dos campeões. Vamos à Premier League. Vamos ver então. Premier League. Segundo. Liverpool. Mais uma vez. Já passar-nos por cima. Mais uma vez ficamos atrás do Liverpool. Segundo lugar. Pá. Quem. 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 Quem dera. Quem dera. O pessoal do United. Quem vos dera ficar em segundo. 89 pontos. Nada mal. City com 84. Arsenal em quarto. Leicester em quinto. Tottenham em sexto. West também sétimo. Chelsea lá para baixo em oitavo. Pronto. Chelsea. Esse que entregou o título ao. O Liverpool. Enfim. Não nos ajudou lá muito. Também não ajudou muito a empatar com o Leicester. Este empate com o Chelsea. Também já. Já não contava para nada. Que o Liverpool já era campeão. E era. Portanto. Sei lá. O jogo aqui que nos lixou mais. Este. Este lixou-nos sem dúvida. Perdemos 3-2 com o Tottenham. Lixou-nos também não ter ganho ao Liverpool. Empatámos. Possivelmente o primeiro jogo também. Que perdemos com eles. 2-1 em Anfield. Mas vejam só. Ronaldo. Melhor marcador da competição. 34 golos. 34 golos. Em 38 jogos. Segundo melhor marcador foi o de Bruno com 22. São só 12. São só 12 golos a mais. Eu acho que ele. Não sei se ele bateu o recorde de golos numa época. Do. Do United. Bateu caralho. Bateu. Claro que bateu. Claro que bateu. Bateu. Bateu o recorde de golos numa época e o recorde de golos no campeonato. Fucking Ronaldo. Tinha que fazer. Tinha que fazer. Que anda Ronaldo cara. Monstro pá. A jogar a ponta de lança fixo. Ponta de lança fixo. Num jogador como o Ronaldo. Rende como o caralho. Rende como o caralho. E depois com o Bruno Fernandes. Com o Sancho. Com o Rashford. Com o Gnabry. Uh. Lindo. Bem. Vamos então. Terminar. E ver aqui. Liga dos campeões. Como é que ficou. Nossa senhora. Nossa. Que dor. Chegámos à final. E perdemos com o Liverpool. Eia com caralho. Foi uma. Eia. Foi uma grande época. Mas é doloroso. É doloroso. É doloroso. Conseguimos evitar que o Liverpool ganhasse tudo. Se bem que pronto. Também o Tottenham ajudou. Ganhou-lhes a FA Cup. Mas o Liverpool podia ter ganho tudo. Tal como na vida real. Eles estão tipo. Em vias de ganhar tudo. Ganhar todas estas quatro competições. E provavelmente é o que vai acontecer. Aqui não aconteceu. Ganharam. Duas. Ganharam a Premier League. E a Champions. Perderam a final da FA Cup. E perderam nas meias finais da Caraba contra nós. Nossa. Perdemos 2-0 com o Liverpool na final da Champions. Nossa senhora. O Liverpool levou a melhor. Levou a melhor. Em três das quatro competições. Levou a melhor. Nas meias finais da FA Cup. Levou a melhor na Premier League. E levou a melhor na puta da final da Champions. Isto dói um bocado. Principalmente porque o Liverpool é o maior rival. É. É o maior rival do Manchester United. Portanto. Mixed feelings aqui. Foi uma excelente época. Chegámos a final da Champions. Eliminámos o PSG. Foda-se. Ganhámos 2-1 em Paris. E segurámos um empate em casa. Quem diria. Chegámos a final. Ninguém. Acho que. Não havia grandes hipóteses disso. Temos uma equipa estupidamente forte. Mas. Não diria que tivéssemos nos favoritos para ganhar a Champions. Mas perder com o Liverpool é foda. É que perdemos com ele. Nossa. Nós podíamos ter ganho tudo também. Tivemos a competir por tudo. Dor. Dor para os adeptos do United. Que têm que levar com esta. Com esta bomba. Perder em 3 das 4 competições. O Liverpool. Pelo menos eles só fizeram dobradinha. Não fizeram. Não ganharam tudo. E se levarmos um troféu. Pelo menos importante. Mas pronto. Nossa Senhora da Agrelia. Bem. A nossa meia vitória foi em 6-0 no Besiktas. Jogo para recordar. 5-1 no Leicester. Gol de época. Cavani. Estás onde Cavani? Está precisamente no Besiktas. Acho eu. Que ele saiu lá em Janeiro. Para lá acho eu. Pronto. Finanças. Mas whatever. 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 É o Manchester United. Claro que. Claro que as finanças estão boas. E o McTominay acabou por ficar no 11 da época. Nem sequer foi o QSE. O McTominay fez mais jogos do que o QSE. O QSE sempre lesionado. O Pogba nem chegou a um 7 de classificação. Não. Não foi a melhor. Pois. Eu joguei com ele a mesala. Também a médio centro. A cena dele é mais construtor de jogo. Mas olha. Pronto. Fernandes. Não jogou construtor. Nem médio ofensivo. Jogou a vincar de sombra. Marcou 21 golos. E fez 15 assistências. E depois temos. Ah não. Por acaso é assistências. 21 assistências e 15 golos. Está trocado. Não sei porquê. E depois temos o Ronaldo. Mítico. Lenda. Monstruoso. Melhor de sempre. 47 golos. Se não ganha a abaladora é uma cabala. É uma cabala. 23 assistências do Sancho. 14 vezes. Melhor em campo. Ronaldo. E. Os 47 golos. Do. Do monstro. O fucking monstro. Porque está aqui. What the fuck. É a final da taça. I guess. Da cara a mão. Foi o McTominay que marcou. Jesus. Fantástico início da época. Eu diria que o início da época. Foi o mais fraco. Começámos logo com duas derrotas. Em três jogos. Podemos com o Brentford. Caralho. Bônus. Em que lugar que ficou o Brentford. 14. E o Newcastle desceu. Nossa. Mas pronto. É isto. Está então concluído aqui o desafio. Semi cumprido. Semi cumprido. A Premier League. Estivemos na luta sempre. Liga dos campeões chegámos à final. Portanto bom. Meios finais foi o mínimo. E ganhámos a cara a boca. Que pronto. Estavam a cagar. Mas ganhámos que é bom. Portanto é isto. Diria que foi. Foi um sucesso. Foi bom. Foi bastante bom. Foi bastante. Bastante bom. Foi. Jesus. A melhor cena de sempre. Tendo em conta a situação real. Do clube. Portanto é isto. Espeitamos tal. Coisa. Like. E. Até a próxima. Bye bye. Suuuu. Suuuu. Hahaha.